Olá, minhas riquezas! Sejam bem-vindas à sala de aula da Mulher Rica, porque hoje é dia de Beabá das Finanças. A gente já falou sobre para onde está indo o seu dinheiro, identificar os seus custos, seus gastos. Já falamos também da importância de saber quanto que a gente ganha por mês para conseguir balancear tudo. E hoje nós vamos montar o nosso orçamento. Eu separei algo um pouquinho diferente, porque a gente já tem vários vídeos aqui no canal de orçamento. E eu vou deixar o link aqui também para inspirar, para você se organizar financeiramente, colocar o orçamento da família em dia. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a regrinha do método dos potes, tá bom? Eu andei falando já por aí, já fiz até um webinário falando sobre esse sistema. Então eu vou bem direto ao ponto, explicar para vocês as regras básicas de como colocar isso em prática, para que serve cada um e como que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos começar. Gente, o sistema dos potes consiste em seis potes ao total. Seis potes eu desenhei aqui, lindo, maravilhoso, meus potinhos, assim, tipo bolas, né? E as minhas bolas estão ótimas, muito obrigada, eu sei. Me esforcei muito para desenhar, sou ótima desenhista. Então temos aqui, liberdade financeira. Vou falar primeiro desse pote. Liberdade financeira é aquela regra básica da vida que a gente já ouviu falar desde sempre, quando a gente começou a buscar educação financeira. Pague-se em primeiro lugar e separe 10% da sua renda para a sua liberdade financeira. E aqui a gente vai separar 10% da renda para a liberdade financeira. Deixa eu pôr aqui. 10% 10% nesse pote aqui. E aí a regra desse pote é a seguinte. Quanto que você vai usar esse dinheiro que você vai colocar ali na liberdade financeira? Nunca. Exatamente. Esse é o potinho que você vai só acumular. Você vai sempre injetando dinheiro, injetando dinheiro e a regra é 10%. Pelo menos 10%, né gente? É o mínimo que você pode fazer para a sua liberdade financeira. Você vai acumulando, 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 acumulando. A ideia é que você viva da rentabilidade desse dinheiro na hora que você tiver que diminuir o seu ritmo de trabalho, querer curtir mais do que trabalhar, do que produzir. E é essa caixinha, esse potinho aqui que vai lhe fornecer esta vida maravilhosa que você merece. Lá quando você estiver quase se aposentando, se aposentando, enfim. Tá? Então 10% do seu salário para a sua liberdade financeira. Temos aqui o potinho da diversão. Gente, olha que coisa linda. Vamos pôr aqui 10% para o potinho da diversão também. Esse pote da diversão é exatamente isso que está dizendo. É festa, gente. É festa, é cinema, é balada, é passeio, é viagem. É tudo para você se distrair, para você aproveitar a vida, para você investir no lazer sem se preocupar, sem culpa, sem remorso de que está gastando. Tem que ter, tá? Porque não é só pensar no futuro, não é só pensar no agora, é o equilíbrio das coisas. Então você vai se divertir agora e pensar no seu futuro, tá? Então a gente separou 10% para a liberdade financeira, 10% para a diversão, porque todo mundo merece. Na verdade, regra básica desse pote, todo mês você tem que gastar. Tá? Não é aquela coisa de, ah, vou acumular os três meses para fazer uma super diversão. Não, mensalmente você vai se divertir, colocar lá o seu dinheirinho do pote na diversão e fazer tudo que você merece fazer com o dinheiro separado, todo mês. Regra básica, tem que gastar, porque é para você entender que você também está vivendo, que você também está aproveitando, se agradar, receber uns miminhos e entender que daí vale a pena você separar dinheiro para investir, separar dinheiro para as coisas que você quer alcançar e está tudo lindo, maravilhoso. Seguindo aqui, nós temos o potinho de objetivos. Porque na vida a gente tem muitas coisas para alcançar, não é verdade? Tem lá nossas necessidades supridas e a gente está pensando, gente, mas eu quero isso, eu quero aquilo. É lindo sonhar, é maravilhoso, melhor ainda é alcançar. Por isso você precisa de planejamento e a gente tem um potinho aqui para isso, né, gente? Eu vou pôr aqui, ó, 10% dos objetivos. Os objetivos é tudo aquilo que você quer, que você deseja alcançar na sua vida. Uma super viagem, um intercâmbio, um curso no exterior, uma casa, um carro, uma moto, um mobiliar casa nova, trocar o seu closet inteiro, enfim. Tudo que você quer, você vai separar 10% no seu potinho de objetivos para alcançar. Temos aqui um potinho um pouquinho menor e eu explico o porquê, mas é o potinho da doação, tá? Não é que ele é menos importante ou que ele não merece a mesma atenção. É só uma adaptação inicial desse método para você encaixar na sua vida, mas aqui fica lindo. Você pode depois fazer uma alteraçãozinha que eu vou mostrar. Esse aqui a gente inicialmente separa 5% para você doar. E aí a doação mesmo, assim, para a instituição, qualquer coisa que você acredite, que você queira ajudar, que você queira incentivar aquele projeto para que ele cresça, para que ele apareça, sem retornos financeiros, tá, gente? Não é doar para um negócio e ele acontecer e você receber os juros dele de volta, não, tá bom? Aí é, você pode colocar aqui, ó, os seus objetivos, que aí você, o meu objetivo é lá, ou para a liberdade financeira, que isso encaixa mais aqui, tá? Então aqui é a doação. É a lei da doação que é muito importante a gente aplicar na nossa vida. Nós temos também o potinho do conhecimento. Olha que lindo esse pote, 10% para o potinho do conhecimento. E o que significa esse pote do conhecimento? Gente, esse sistema dos potes, ele consiste em dar um equilíbrio total para a sua vida, tá? Que a gente atenda todas as áreas. E cultura, educação, a gente não pode deixar de fora de jeito nenhum. Para que a gente continue evoluindo, para que a gente consiga se tornar pessoas melhores e tal, então 10% da sua renda mensal vai para você fazer cursos, para você fazer faculdade, para você fazer especializações, tudo na área da educação vai no pote do conhecimento. Também não tem uma regra de gastar todo mês, você pode, sei lá, acumular alguns meses, dependendo do valor do seu curso, mas tudo é direcionado para a sua educação. Seja que você vai aguardar durante seis meses, um ano, enfim, mas vai ser separado com esse objetivo, tá? Só recapitulando, aqui que eu não falei da doação, você vai fazer todo mês, tá? 5% do seu salário, você vai doar todo mês. Os objetivos seguem mais ou menos o mesmo caminho do pote do conhecimento, que você vai juntar, né? Até você conseguir atingir aquilo que você quer, mas ele vai ficar sempre separado com esse foco, para os seus objetivos. E finalmente nós temos a bolona, que não é tão grande para algumas pessoas, que vão ficar enlouquecidas quando eu disser que vai ser só 55% para as necessidades. Muitas pessoas estão agora pensando, gente, como é que eu vou fazer isso? Calma, se você analisar melhor o seu orçamento agora, você vai perceber que muito do que você está colocando aqui como necessidade se encaixa em objetivos, em diversão, em liberdade financeira. Então é bom você começar a analisar, porque necessidade de verdade você vai conseguir enxugar bastante. Necessidade são coisas que você precisa para manter a sua vida acontecendo naturalmente, tá? Aquelas coisas básicas que a gente precisa, a gente precisa de moradia, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de transporte, a gente precisa de roupa, né? Num nível bem consciente da coisa. E aí, tudo que não for necessidade, você vai distribuir para os outros potes. Então você vai começar agora, identificando como é que está a distribuição do seu orçamento nesse momento. Quantos por cento você está colocando em cada potinho? Como é que está o equilíbrio dessas coisas? Então veja, se as suas necessidades estão muito altas, você pode dar uma reduzida, você pode gerar renda extra, aumentar a sua receita para poder distribuir melhor nos seus potinhos. Mas não esqueça de distribuir para todos os potes, porque esse método é aquilo que eu falei, gente. É para buscar o equilíbrio e quando você consegue alcançar o equilíbrio de alimentar todos esses potes, a sua vida fica mais plena, você fica mais realizada, porque está atendendo todas as áreas, não está faltando um lado mais do que o outro. Então é importante que você pense em tudo de uma forma geral. Essa era a aula de hoje, eu quero ajudar você a se organizar financeiramente desde os primeiros passos, o beabá mesmo das finanças, para que seja tintim por tintim. A aula de hoje foi para te ensinar sobre o orçamento, te mostrar um método fácil, simples, saudável para você aplicar nas suas finanças, tá bom? E vou deixar os links aqui, como eu falei, das outras formas de você organizar o seu orçamento também, porque é importante que você aplique de uma forma saudável para você se tornar rica, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença nessa aula e a gente se encontra na próxima. Um beijo gigante, tchau, tchau!